Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial do canal do XIM. Hoje vamos aprender a fazer o backup do Mozilla Thunderbird de todas as suas configurações e e-mails, de uma forma muito fácil e simples. E esta é a forma mais correta de se fazer o backup do Mozilla Thunderbird, porque aí você não perde configuração nenhuma. Eu estou aqui com uma máquina de um cliente para formatar, e ele tem o Mozilla Thunderbird e o Outlook. Então vamos lá. Ó pessoal, vou abrir aqui o Mozilla Thunderbird para vocês verem, tem um monte de mensagem do cliente, tá? Isso aqui eu não posso perder de jeito nenhum, até porque o cliente me pediu formatação com backup. E sem mais delongas, vamos começar pessoal. Para fazer o backup é muito fácil. Vocês vão abrir o Executar do Windows e vão digitar %appdata% e dar um Enter. Abrindo o appdata, navegue até a pasta Thunderbird. E agora pelo atalho do teclado, que é o Ctrl e a letra A, juntos, você consegue selecionar todos os arquivos de uma vez. E agora basta copiar todos esses arquivos para uma pasta que você vai salvar com o backup. Aqui está localizada todas as informações e configurações do Mozilla Thunderbird. E eu vou criar uma nova pasta aqui com o nome de backup Thunderbird e vou colar todos os arquivos que a gente copiou dentro desta pasta. Esses arquivos são todas as mensagens e as configurações do Thunderbird. Bom pessoal, agora eu vou formatar a máquina do cliente e volto após a formatação para mostrar para você como a gente restaura todas as mensagens e configurações do Thunderbird. Vamos lá pessoal, voltei aqui e já formatei o computador do cliente. Eu recomendo, a primeira dica é baixar a mesma versão que você já usava antes, tá? Salve essa versão. No caso do cliente, ele usava a 60.9.1. Então eu já salvei essa versão para estar evitando qualquer tipo de incompatibilidade com outras versões mais novas. Agora vamos estar fazendo a instalação do Thunderbird. Esse daqui é bem rapidinho, não demora muita coisa. Aproveitando esse tempo, se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber atualizações de novos vídeos. Pronto pessoal, o Mozilla Thunderbird foi instalado. Aqui nós vamos abrir a primeira vez e já vamos logo fechar, tá? Não vamos configurar com ele aberto, ok? Agora vamos restaurar as configurações e mensagens do Thunderbird. Copiei aqui a pastinha que eu fiz backup de todas as configurações e todas as mensagens. E vamos novamente lá em AppData. Agora vamos em Thunderbird. Profile. Caso tenha dois profiles aí como tem no meu, escolha sempre o primeiro profile da lista, ok? Dentro deste profile nós vamos apagar todos os arquivos que estão aqui dentro e vamos colar os arquivos que fizemos backup anteriormente. Para copiar rapidinho, não demora muito tempo, tá? Até porque esses arquivos são leves. E vamos abrir novamente o Mozilla Thunderbird. E pessoal, olha aí, já restauramos todas as mensagens e configurações do Thunderbird. De uma forma super simples e super fácil. Bom pessoal, eu espero ter ajudado você com mais esse tutorial. Se você gosta desse tipo de tutorial, deixe seu like para saber que você gostou. Inscreva-se se você for novo por aqui e ativa o sininho das notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus